Fala time, como vocês estão rapaziada? Cês tão bom? Tão bom mesmo? É família, eu sou o Carta aqui do Carta na Rede e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, é o seguinte rapaziada, tô na área, se derrubar é pênalti, não me vem com o VAR não que não vai ter chororô, fechou? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a negociação que o Palmeiras quer, mais de 10 milhões em um único jogador, 10 milhões de euro hein, 10 milhões de euro rapaziada, a gente tem também o lateral direito que o Palmeiras está em cima, vai ter negócio e olha só, tem estreia, Abel, ó Abel, para de reclamar que não tem jogador, que o que mais tem é jogador chegando hein, Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês e é o seguinte, olha só que da hora hein, você pode me ajudar e sabe como? Deixando o like, inscrevendo e também clicando no sininho, se você já clicou no sininho, tira e coloca novamente pra vocês receberem todas as notificações dessa bagunça aqui, isso aqui só funciona por causa de vocês rapaziada, belê? Tamo junto. Pessoal, se você está desempregado, quer ganhar uma grana, se você quer uma renda fixa ou extra, eu indico aqui embaixo pra vocês o método home office, tá no primeiro comentário fixado, beleza? Você trabalha de casa, com segurança, com seu tempo, sem chefe em cima e o melhor de tudo, recebendo em dólar, que maravilha, é isso aí, aqui embaixo tem o método home office, um único pagamento e não são essas vendas mirabolantes aí, coisas de eu sou o mestre do mago, essas coisas assim cara, é complicado. Família, é o seguinte, então vamos começar pelo princípio, pelo princípio é começar pelo Píqueres, é o seguinte, o Píqueres ele apareceu no bid, abemos lateral esquerdo, abemos, porque o Jorge está lesionado, o Vitor Luiz ele nasceu com lesão, tem probleminha e não joga bem, a gente tem o Esteves que foi pra gringa, que quiseram eu ir pra gringa ganhar 500 contos, estaria ótimo, mas agora a gente tem o Píqueres. É o seguinte, o Píqueres ele apareceu no bid na tarde de hoje, então ele já pode jogar pelo Palmeiras e já pode enfrentar o Fortaleza, o Abel já vai ter essa opção aí pro banco de reserva ou então, cara, tá treinando já três dias, o cara ele chegou segunda-feira, foi apresentado na terça, já treinou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, meu, sábado vai pro jogo também, o que que ele, o que que tem que ensinar pro cara chutar bola? Não, cruzar? Não, o cara tem que aprender só um macetezinho ou outro ali, como se fosse fácil, aprende um macetezinho ou outro ali, troca uma ideia com o paraguaio, troca uma ideia lá com o Dudu, com o Wesley, com todo mundo, entendeu? Com o Rony Gol, o Rony Rústico e vai pro jogo, meu irmão, vai pro jogo, não tem essa, ganhar bem tem que jogar, tem que chegar, tem que vir jogador pra vestir a camisa e pegar posição, gente, é isso que eu falo, entendeu? Então chegou, não tem que rolar muito, a não ser que ele tenha algum problema físico ou então ele não tá bem fisicamente ainda, o cara não tá certinho no físico, aí não tem como, né? Senão vai passar, vai passar veneno e vai ser queimado, que nem o Dudu, o Dudu chegou, a gente tá vendo que o Dudu não tá, o condicionamento físico dele tá zoado, o Picker, se ele chegar, o condicionamento dele estiver bom, Meu irmão, vai pro jogo, vai pro jogo, ala, defende, ataca, defende, ataca, faz cobertura, isso daí o cara meio que é padrão, é padrão da posição, cara, entendeu? Não precisa ensinar, inventar a bola ali, tem que chegar e ir pra posição, pelo menos essa é a minha opinião, é isso que eu acho, entendeu? Às vezes a gente fica cheio de dedos com jogadores assim, esses caras eles são muito mimados, tá? É, pelo menos a minha opinião é essa, põe aqui embaixo a de vocês. Rapaziada, então vamos falar, o Palmeiras tá pedindo aí 10 milhões de dólares pelo Wesley, o Seattle, ele ofereceu em torno de 7, 6, sabe, 6 e pouquinho, acho que não chegou a bater 8, não chegou a bater 8 milhões. Então o Palmeiras pedindo 10 milhões de dólares daria em torno de 51 milhões de reais, cara, é bom, é pro Seattle Sounders, tá? A questão aí é que a janela fecha hoje, americana, hoje, dia 5, nessa quinta-feira, então os caras eles têm que bater o martelo até hoje. O Palmeiras já falou, ó rapaziada, ô gringada, é o seguinte, é 10 milhões ou não? A gente fala no mínimo, no mínimo 10, né, mas eles vão bater o mínimo. Na minha opinião, o Wesley, ele vale mais, tá? Ele vale uns 12, 13, até 15, mais de 15 também embaçado, tá? Mas eu acho que 15 venderia ele bem. Só que o problema é que não é mercado europeu, é mercado americano. O mercado americano, eles pagam bem, né, porque é dólar, mas é um mercado, um futebol, né, intermediário, rapaziada. A gente não tem ali 100%, né, de um futebol de verdade, né? É a mesma coisa o cara que vai pro Oriente Médio, ele chega lá no Oriente Médio, cara, é intermediário, entendeu? Não é nem Europa e não é nem, é minha boca, é minha boca. Então a negociação do Wesley, hoje ela tá travada. E eu acho que o Galiote e o Jaiminho fizeram bem dar uma segurada aí. Fizeram bem, porque o Palmeiras pode ganhar mais grana mais pra frente e principalmente, né, cara, aproveitar o futebol da molecada, que ajuda, que ajuda, ajuda demais. A gente viu na Libertadores, a gente viu na Copa do Brasil o quanto que foi importante isso, tá? Agora vamos lá, rapaziada, vamos falar do que interessa. O Giovani Gonzalez, ó, o lateral direito é colocado no Palmeiras, mas a gerência do Penharol, eles estão fazendo jogo duro. A questão aí, sabe o que que pega? É que o contrato dele termina agora no final do ano, então ele já poderia assinar um pré-contrato. Lá no Uruguai, os uruguaios, eles estão, o jornal uruguaio, tá falando que o Palmeiras fez um pré-contrato com o lateral direito, com o Gonzalez. Olha, eu particularmente, é um bom lateral, é um bom lateral, né? O Palmeiras tá precisando de um lateral direito, só que assim, chega pro ano que vem. Então, essa semana eu trouxe a info pra vocês e falei, ó, rapaziada, o Palmeiras fechando com o lateral direito, ele vai, ele vai dar linha pra, ó, se não for pros dois laterais direitos que a gente tem hoje, pelo menos um. Vai dar linha pra malandragem, porque ganha muito e não tá jogando nada. Tá na hora, né? A gente fica sofrendo com o lateral direito, a gente fica sofrendo aí que põe o Gabriel Menino. É, então, ainda tem essa. Bom, ainda bem lembrada em carta. Se a gente dispensar, é negociar, tá, gente? Que eu falo dispensar, vamos falar, ah, a carta diz que tá dispensando. Não, rapaziada. Se a gente negociar, dispensar que eu digo aí, se a gente negociar, eu entendo, vamos falar o termo certo. Se a gente negociar, o Rocha, o Marcos Rocha e o Mike, a gente vai ter o Gonzalez, ele fechando, tá, pro ano que vem. E a gente vai ter também, quem que eu falei? O Menino. E a gente vai ter o Gabriel Menino, que vai poder fazer essa posição também. Eu não sei, é assim, eu não sei se o Gabriel Menino, ele curte fazer essa posição. Porque o jogador, ele tem que jogar na posição dele. Você viu o Scarpa? Ó, o Scarpa eu falo, mano. O cara ficou chorando aí um monte de partida. Ah, agora tô na posição certa, agora vai, agora não sei o quê, blá, 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 etc e tal. Luísca, sachês, aí beleza. Jogou nada, hein? Jogou nada contra o São Paulo. Final do Paulista, não jogou nada também contra o São Paulo. E aí, o pessoal lembra de falar, ô amigão, ô lindo, você tá jogando na sua posição. Pode jogar jogo grande também, tá? É, não adianta pegar o Barcelona, o Bahia, o Barcelona é foda, porque o Messi saiu, né? A gente vai pegar o Bahia, pegar o Cuiabá, ficar pegando o Chapecoense e aí voar. Tá bom, tem que, parabéns, tá voando contra esses caras é ótimo. Mas tem que voar contra os grandes também. Jogo contra o Corinthians, a gente vai pegar o Galo, a gente vai pegar o Cheirinho, o Flamengo, e tem que voar com esses caras aí. Porque esse daí é jogo de seis pontos, esses caras, tá? O Fortaleza é um que, querendo ou não, tá lá na frente. Não voou contra o Bragantino, ele jogou contra o Bragantino, jogou? Agora eu não lembro, mas acho que jogou, sim. Mas não voou, mesmo se não jogou, não voou. A realidade é essa, né, rapaziada? Tem que, lindo, você tá na sua posição. Os caras tem que pegar ele por aqui e falar, ó, você tá na sua posição. Agora tem que jogar, rapaz. Tem que jogar, você não vai ficar falando toda a coletiva, jogando na minha posição, jogando na minha posição. Até falou essa semana aí, na TV Palmeiras de novo, que fizeram a entrevista lá. Uma entrevista legal pra caramba, bem descontraída. E o Scarpa é um cara legal, entendeu? É um cara, ele é um cara que gesticula bem e conversa muito com a torcida. Isso daí é da hora. Então, jogue jogo grande, tá? Você está no Palmeiras. Então, foi muita aposta em cima de você. Essa é a minha opinião. E qual a sua? Coloca aqui que eu quero saber. Fechou, rapaziada? Pessoal, é o seguinte, não se esqueçam daquele like maroto, a sua inscrição e o sininho, que é muito importante aqui na casa. E me dá essa moral. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência, por ser esse ótimo torcedor. Avante palestra e falhou. Tchau. Tchau.